e começando mais um vlog aqui para vocês e o vlog de hoje é mais um de mudança eu mostrei para vocês né que eu mudei e tirei as coisas desse quarto para o outro quarto e agora nesse momento eu fiz isso com as roupas mas ainda tenho sapatos e os acessórios e maquiagens e eu vou mostrar para vocês a situação da bagunça olha gente a situação tá fácil que acontece essas gavetas aqui eram antigas gavetas de CDs acho que essas aqui ainda são de CDs né porque né CD é super moda e agora eu tirei os CDs de duas essa aqui eu não consegui tirar as coisinhas de CD mas dessa coisa que eu consegui e eu fiz como se fosse a minha penteadeira improvisada então aqui ficavam as minhas makes e daí aqui também ficavam produtinhos que eu usava no dia a dia e isso antigamente é muito tempo atrás né era para colocar TV é vídeo cassete DVD essas coisas assim mas enfim aqui ficou um tempo a minha penteadeira e agora que vergonha né gente mas tá assim mesmo minhas maquiagens estão todas as coisas bagunçadas e a ideia é fazer uma limpa nelas ver os produtos que estão vencidos e os produtos que acabaram e organizar no meu novo quarto aqui olha só já está previamente organizados meus acessórios tipo anéis argolas brinquinhos pequenos os pincéis que eu quero lavar mas provavelmente a gente hoje não vai ser e aqui então eu quero colocar os meus produtos de beleza o que eu vou fazer eu vou juntar todos os meus produtos aqui no quarto para ir organizando não sei se vou terminar isso hoje não sei acho inclusive que vou colocar um filminho seriadinho para enquanto eu assisti enquanto eu arrumo as coisas ficar passando agora são sei lá umas sete oito da noite então não sei se eu vou terminar tudo hoje mas assim ó vou dizer uma coisa para vocês quando as coisas elas estão organizadas tudo fica mais fácil então assim até para me maquiar quando as minhas maquiagens estão em ordem tudo fica muito mais simples sabe assim como guarda-roupa hoje agora que eu tô com ele arrumadinho meu eu gasto bem menos tempo então vale muito a pena olha gente não sei se vou conseguir terminar tudo hoje mesmo até porque eu preciso de organizadores que caibam ali mais ou menos desse tamanho eu tenho um e eu fui até procurar e não tinha mais desse igualzinho aqui então eu tô colocando as máscaras de cílios e os delineadores gente não foi possível terminar eu só tinha esse organizador e eu não curti muito esse aqui também então eu acho que eu vou comprar os organizadores tipo de vidro esse aqui também eu não gostei acho que ficou muito apertado e algumas coisas vão ficar aqui na gaveta mas eu vou usar os alguns organizadores que não são colores é tipo bonitinhos mais para colocar aqui mas daqui eu ainda tenho coisas que tem que por aqui eu vou ver se eu consigo organizadores transparentes que daí dá para ver certinho o que tem aqui eu coloquei as bases de pele lá em cima desodorante água micelar e os meus perfumes mas vou ter que comprar organizador parte de mim sabia que eu teria que comprar organizadores mais parte de mim porém agora eu vi certinho ali e já vou medir e continuo outro dia aí essa organização outro dia pausa na jane olha só a gente comprei esses aqui na do cilar e eu acho que vou comprar esses aqui aqui mudança de planos né mas um dia isso aqui ficará pronto pronto outro dia aparecer aqui ó descabelada é quero dizer que gente mudança não acaba nunca sempre tem alguma coisinha para fazer sempre tem alguma coisinha nova que eu tô inventando por aqui mas para dar sequência aí a as coisinhas que eu estou mostrando das makes eu quero mostrar como que ficou prontos preparados olha só quero começar mostrando essa parte aqui que foi a parte que eu mais gostei eu comprei assim esses ganchinhos aqui e coloquei os meus colares esse aqui os mais delicados e que os mais compridos esse aqui aquelas chokers esse aqui esses modelinhos assim de de corrente esses de coração esses aqui mais de sanguinha e aqui eu coloquei as minhas pulseiras inclusive a minha linda de berloques e porquê que eu sempre coloco os acessórios assim tá vendo nesses nesses potinhos e daí gente colar em potinho não dá assim ó fica tudo enosado essas pulseiras eu ainda permaneci porque elas são mais assim ó de diferentinhas né mas aí eu coloquei aqui uns brincos menores aqui argolas e aqui os anéis e ainda tem alguns para arrumar esse aqui eu já amei porque eu visualizo e uso bem mais quando eu tô assim exposto sabe meu como muda a maneira como a gente apresenta as coisas que a gente usa né aí aqui eu coloquei as esponjinhas os pincel gordinho os acessórios os pincéis que inclusive eu preciso lavar aqui eu coloquei os meus perfumes aqui aqui embaixo tá a máscara de cílios e corretivo e coisinhas de lápis assim tipo lápis de olho lápis para colocar dentro do olho nessa aqui que ficou aqui em cima coloquei todas as bases e aqui ainda tem aquelas coisinhas de preparação de pele embora lá em cima olha ali eu tô eu usei aquele organizador para colocar só máscaras então tô pensando até em tirar essas aqui daqui para colocar todas as máscaras lá aqui em cima os desodorantes aquela água termal a outra tá na geladeira e aqui também essa gavetinha aqui com os batons e aqui com as paletas então paleta de sombra paleta de contorno é iluminador todas as paletinhas estão aqui e daí o que que eu faço como o espelho ele é aqui né como esperei aqui eu tiro essas coisas coloco aqui em cima da aqui nesse local que está um pouquinho bagunçado não é mesmo com os cílios aqui ó coloco aqui em cima e daí eu me maquio então fica super fácil tipo só tiro esses objetinhos assim daí lá em cima então tem as coisinhas de máscara aquele copinho que eu ainda tenho que arrumar e ali são os prendedores de cabelo basicamente ficou assim a organização ele não tá 100% arrumado porque eu acabei usando bastante então tipo realmente tem sido o jeito certinho para conseguir usar enfim estou muito feliz com essa organização eu acho que os organizadores transparentes foi a melhor solução que eu encontrei além de conseguir utilizar melhor o espaço né colocando um em cima do outro consigo ver os produtos dentro dividir certinho por categorias e é assim que eu quero fazer ainda tem alguns produtinhos que estão no banheiro ainda tem alguns produtinhos que estão na bolsa mas eu pensei se eu não gravar como ficou esse aqui eu vou acabar usando bagunçando tudo e não vou mostrar para vocês mas à medida que o tempo for passando conforme eu for achando novos jeitos de organizar ou enfim querer mostrar uma uma versão atualizada eu posto aqui para vocês mas eu acho que é um jeito legal de aproveitar o espaço de ter aquele cantinho da maquiagem por mais que não seja uma penteadeira em si né eu tenho saudades da minha penteadeira porque eu gostava muito de ter aquele canto da maquiagem mas eu também fiz aqui tem um espelho coloco aqui embaixo para me maquiar e entendeu dá super certo então é isso eu espero que vocês tenham gostado desse blog me contem se vocês estão gostando desses vlogs de organização da mudança porque daí eu continuo postando porque afinal de contas eu já arrumei bastante coisa que eu nem gravei eu pensei ah não sei se vocês estão gostando então a maneira como eu sei que vocês gostam mesmo é vocês deixando muitos e muitos likes tá bom então se você gostou desse vídeo dá um like aqui me segue nas redes sociais e se inscreve aqui no canal beijo 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 tchau 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 Obrigado.